A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou na semana passada a primeira estimativa para a safra de café em 2016. Devem ser colhidas aqui no Espírito Santo em torno de 11 milhões e 100 mil sacas de café, sendo entre 3.360.000 sacas e 3.570.000 sacas de café arábica e entre 7.470.000 e 7.930.000 sacas de café conilão. No cenário nacional, de acordo com a primeira estimativa para este ano, a safra brasileira de café deve ser em média 20% maior. O Brasil deve colher em torno de 50 milhões de sacas. A produção do Espírito Santo, que correspondia a 27% do total produzido em todo o país, deve cair para 22%. Em uma análise feita pelo Incapé, se o Estado não tivesse sofrido com os problemas climáticos como a seca, má distribuição de chuva, altas temperaturas e grande insolação, a expectativa para este ano era de colher cerca de 11 milhões e 500 mil sacas de café. A previsão é de que, por causa da seca, haja uma quebra de 35% na produção de café conilão, que era esperada. Os números comprovam o grave problema de seca que o conilão capixaba enfrentou nos dois últimos anos. E esses dados da primeira estimativa foi de um levantamento feito até novembro. Então, não temos aí considerado o período de seca de dezembro ainda, que prejudicou ainda mais os cafés reais, embora agora, no mês de janeiro, a região norte registrou uma chuva significativa que vai ajudar um pouco as lavouras de café. E aí E aí